É o tocador que traz princípios e fins Que traz princípios e fins Ou é noite de baldeiro como está Jorge Martins É bonito ser assim, é bonito ser assim Estou atento e bem-vindo Antes de mais obrigado por tereis ficado aqui Alguns já foram embora Que o tempo está a ficar frio Vou cumprir com o meu domínio E se as coisas correram bem Vou-te fazer aquecer Isso tem que cair a acontecer Isso tem que cair a acontecer Às vezes a mosca pousa Essa de me pôs a aquecer De ti não espero outra coisa Sei que és pequeno e bem bravo Sei que és pequeno e bem bravo Dá-me as cartas que o baralho Já te conheço há muito tempo Dá-me as cartas para muito baralho É pequeno mas é lixado Sabem que tu dás bom trabalho Está frio, já caiu no banho Está frio, já caiu no banho Não vou querer falar à toa Mas deixar aqui duas quadras Nem Deus do céu nos perdoa Sobre a festa em que estou-me Falar da festa de Oroá Parabéns ao gentuão Tenho um abraço para vos deixarem Principalmente a quem está Esta festa a organizarem De lembrar coisas antigas Que já o que lá vai, lá vai Que há algo mais guardo cá dentro Das que me ensinou o meu pai Tu de lá agora não percebes Mas já te vou esclarecer De lá agora percebo eu E tu de comer e comer Mas sempre gosto de saber Mas sempre gosto de saber Devagar e com jeitinho Devagar e com jeitinho Foi criada com os meus avós Também sei um bocadinho Tentarei ir a certinho Tentarei sempre certinho Que é para o povo entreter Que é para o povo entreter Uns sabem mais, outros mais pouco Mas eu estou pronta e aprender Tenho algo para te dizer Que a broa que nós falamos O milho tem de semear E a seguir minha vida E a seguir minha amiga Olha também o seixar E também te digo mais Também é preciso regar E se tu podes ajudar E se tu podes ajudar O sábio vale dinheiro Vou-te dar uma echada para as mãos Para tu tapas o pilheiro De certo não sabes o que é Mas eu posso te explicar E depois passamos para a frente Para a obra, o fim do vale Ao teu lado gosto de estar Ao teu lado gosto de estar Por seres um bom camarada Por seres um bom camarada Essa de regar nunca fiz Mas eu já fui a desfolhada Também faz parte da centeio Que rapaz e rapariga Hei de desfolhar o Jorge A ver se trazes boa e espiga Mas tem sorte minha amiga Vais ter sorte minha amiga Que destas coisas eu sei E se fós artistas folharem De encontras o milho rei Mas antes de lá chegarem De banar e com jeitinho Levando as coisas a eito Olhem pelo bom caminho Está a palha com a embaixo Ao campo aforo buscar E olhem depois de seguida É que é hora de esfolhar E quando subiste ali a rua Ao cima e devagarinho Ali do teu lado esquerdo Também tinhas um moinho O moinho de boa era o milho Tu olhaste-se e eu ir Vou fazer eu de moinho Para te moer o juiz a ti